Eu nem vi que poder eu tinha M416 Com bomba atômica Boa Vou te falar, Falco Aquele pneu que eu comprei com o Marko Tá funcionando perfeito Deu, coube, coube Você conseguiu encaixar no buraco Consegui, cara Meia hora tentando lá Eu vi que na hora que você pôs a tampa lá Você falou, vixe, mano Na moral Bateu no desespero, sabe Falei, ixi, e agora? Azedou, pé do frango Mas você tinha qual antes, Bear? Tinha nada, não tinha nenhum Você não tinha processador antes? Não, claro que eu tinha Troquei o processador, né, cara? Mas qual que era o processador antes? Era um Ryzen 5 2600 Eu comprei um Ryzen 5 5600X E valeu a pena? Meu amigo Cara, no Tarkov, na moralzinha Subiu 50 FPS Tô louco Eu tava todo gargalo Que a placa de vídeo era muito boa Pra um processador merda Agora meu processador é muito bom Minha placa de vídeo não é tão boa Na real minha placa de vídeo é boa, né? Mas... Dá gargalo, cara Dá gargalo ao contrário A mecânica dos itens upados lembra a Apex É, então... Esse jogo misturou Apex com... Free Fire Free Fire com... Tudo, né? Foi bichinho Eu quero aprender a fazer a parede que bota no chão Na hora que você começa a levar tiro Botar uma parede no chão é top, mano Parede de gel Caraca, mano Uma vez eu fui atirar num cara Do nada o cara... Na hora que eu dei o tiro Pô, uma parede apareceu na frente É... É a classe do cara, mano Troca um shield Mano, o cara se salvou do meu tiro Na cabeça headshot HS Com uma parede Nossa, mas tá demorando, né? Pra achar... É que esse... Esse modo... Primeira pessoa tem... Tem menos players, mano É sério que o pessoal prefere de terceira pessoa? Mas lá no terceira Tu pode mudar pra primeira, né? Ah, mas aí não é justo, né? Tá mais pra Free Fire do que Fortnite Mas Fortnite não, né? Fortnite é... Cartoon... É outra pegada de jogo Mas no Fortnite também tem sistema de upar, né? A arma, teoricamente Tu viu o vídeo, tá? Qual é o que eu falo? Tu vi, você viu? Eu vi, você viu? Eu vi, você viu? Eu vi, cara Você viu? Você achou? Ah, mano Tarkov, né? Eu vi a mesma opinião que você, cara Cara, eu não acho... Eu não acho que... Eu não acho que um mapa... Um mapa vai hypar mais o jogo, sabe? Tipo, o bagulho assim Um mapa não vai deixar o jogo mais jogável Tipo, as pessoas vão jogar mais agora Porque agora tem mapa Vai! Vai todo mundo querer conhecer e tal Mas vai durar uma semana BF 2042 morreu? Mano Já era previsto, né? Mas assim, eu não sei se exatamente morreu Acho que morrer, morrer, morrer... Não morreu, mas... BF tem oráculo Tem a player base dele ali Que é o mesmo de sempre e tal Ali, Berna, aquele ponto, mano É um monte, mano Vamos cair juntos de preferência No mesmo lugar? Vamos, vamos Bora Segura minha mão, Paulo Segura minha mão Segura minha mão Tá Quando for lá Pra pular, eu pulo Tá Pula Ah, pulou mesmo Ué, você não pulou? Eu não acredito em você, né, pô? Eu assino, mano O cara não acredita em mim Nossa, Berna Caiu muito torto Boa sorte Tô ouvindo o canal A árvore Enganchou, hein? Tentar fazer uma malabares Deu um malabores Caiu um cara aí, hein? Caiu um cara Tem visão já, cara Opa, tô armado com MP5 ainda O que é isso, Berna? Ó, dá dano, cara Deu dano? Dá dano, que cê tá louco, mano Nem comecei, já tô morrendo agora, velho Nem sabia que era você, cara My best, viu? Aham, sei Oh, se eu soubesse que... Oh, tem player, tem player Viu um cara bonito? Eu falei, não Pode ter apenas um Tem player, tem player Tô ouvindo... É eu, cara, é eu? Não, não, é tu, não Tem outro player além de tu Tu que tá andando? Não Ah, cara O áudio disso daqui é muito bugado, velho Ah, talvez o cara não tenha entrado nessa casa específica, velho Lá na frente, lá na frente A marcação desse game aqui Vou ter que mudar A configuração, tá horrível Pena pra casa do lado aqui, viu? Tá, eu tô luxando Não, não, não marquei tem player, tá? Cuidado Eu nem vi essa marcação, ficou no vidro Tem cara perto de mim aqui, hein? Ok, tô... Usando cápsula Morre, Fala Dei uma rajada nele pra ficar esperto, mano Beijo não, tá? Deu bem um Pela merda, viu? O cara derrubado ali Deu bem os dois Caraca, MP5 é top, hein? Falei, pô Bagulho roubado, cara Nossa, eu tô sem colete Tem colete aqui, pô Peguei já Vou ficar com esse MP5 aqui, hein, mano Que susto, mano Se tu vê uma... Colete dois aqui, Bear Inteirinho E mochila dois também Cara, que diabo o barulho foi assim? Não foi eu carregando, não? Nossa, tipo Ah, sei lá, cara Ai Que susto, caramba, tá louco A igreja aqui tá dando eco, cara Caramba, que jogo realista, hein? Mó ecão aqui Cuecão? Hã? Oi? O quê? Ô, você já comeu cueca virada? Nunca, né? Cara Cueca virada Nossa, hoje fui no mercado Comprei duas, hein? Cueca virada? Nunca comeu, cara É Nunca, cara Viu? Bom demais Eu não tô zoando Eu tô falando sério Não, eu tô falando que eu nunca comi Bom demais, cara Ah, pega Entrei pela janela do escritório Do banheiro do... 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 Preciso achar uma M4861 lá, viu? Ok Caraca, velho O som tava na minha frente De repente o som tava atrás E era tudo É, então Bizarro, né, cara? Habilidade suprema adquirida Eu adquiri a habilidade suprema, Bear Nossa, agora os inimigos vão tremer Uhul Cadê? Deixa eu ver essa mirinha aqui Deve ser melhor pra essa arma Vector rara, mano Ah, eu não vou pegar a Vector, não Minha mãe fazia mor bom Cara, cueca virada Você achou que eu tô zoando, cara? Claro que não, cara Chegou meu suprimento, Bear Eu preciso lá buscar minha super arma Dá licença, tá? Vai lá, vai lá Nossa, só não vou ter bala Ah, tem bala lá normalmente, né? Abrindo o suprimento, pessoal Tem alguém perto de mim É tu? Ah, Bear Para de atirar em mim, Cassino Pode me dar um tiro e foi mal, cara Eu não, tá louco Nem assustei Claro que não Você acha que eu ia assustar Uma barbaridade dessa Parece que eu ia assustar Com um bagulhinho desse, né? Eu não sei você Mas eu tô indo Aonde teve disparos Na frente Para encontrar os players Aniquilá-los Eu já vou Só tô ocupando aqui A minha MP5 Você que tá atirando? Uhum Aff, minha arma é uma merda, cara M16 é... Lança foguete adquirido Os caras tão... Tão nem de casa? Eu tenho... Tão morto Os caras tão morto, fala Tu mataste Um bot aonde? Morto, na verdade Será que ele é bot? Sei não Opa, opa Costas tão Eu tava atirando Um das costas Quarenta, quarenta, quarenta É ali, ó Os caras do 365 Ai, ai, ai Foi mim Meu bem Um Boa J4, T4 T3 Uou, uou, uou Fal Quem tá aí, véi? O orto, meu querido Tá morto, Fal Tem corpos aqui Estou aniquilando todo mundo, cara Tem cara pra lá, ó Já mata também Um pouquinho Bônus de sobrevivência Fabricando coletivo aqui Desmi a time Melhoria de barra energética adquirida Naquela marcação da casa, lá, ó Também desvantagem aqui, Bear Tá tomando tiro aí, Bear Tá tomando tiro, Bear Calma, calma, calma Matou no azul ali Batei Ó, costas, costas, costas Vivo aqui Morri, oh, fuck Vou morrer Não vem, não vem, não vem Tentar sair vivo Porra, tu me revive Tu me revive Safe, safe, safe Vamos lá, orar com safe Usa o kit de emergência Que você pegou no baú Eu derrubei um deles Foi eu que usei isso, relaxa E agora? Como é que vê os caras? Caraca, Bear Tá na minha esquerda, minha esquerda É... 280 Usa todas as habilidades, hein, mano Eu não tenho Não tem nada Tô tentando ver onde tá os caras 310 2 Hoje a gente com a menina não, cara Não, costas, costas Recua, não, não vai dar Tamo tomando costas Deixa eu pegar uma barrinha de força aqui A gente tá cercado A gente tá entre dois squads Vamos sair daqui, então Você tem fumaça de novo? Não Vai, vem, espera aqui Pau, picota Pau Pera que eu tava atirando num cara Acertei muito tiro Cadê tu? Não, perfeito Vim pra trás aqui, ó Pegar a cover e curar, mano Pau, é porque você não curou ali A gente tinha tomado todo mundo Eu tô com bomba atômica já Ok Cara, eu não pego nada que serve, mano Toma na 6 Os caras tão vindo aqui, tá? Fica marcando, fica marcando a posição Fica marcando a posição Fica marcando a posição Fica na árvore Ah, 290 Derrumei um Morreu, Wallace Tem mais ali, será? Tem mais, tem mais, tem mais Granadei Boa Cara, eu tô no aberto Matão aberto Se eu pudesse eu teria Minha, eu tô no aberto Esquiva adquirida Tô vindo aqui Vamos com ele, vamos com ele Vem comigo, vem comigo Cadê ele? Aqui na frente É um cara que sobrou Ai, tô meio snipada, Bear Tô vendo a salada Meu amigo Dá pra luxar esse cara Eu preciso muito luxar ele Cara Eu preciso Troquei minha lendária Vambora, vamos na direção Do safe Pera que a gente tá na safe Né, mano Tamo Só Me coisar aqui Caraca, o cara é bom, hein O cara é bom de sniper, Bear Zerou meu colete Tem como consertar, será? Não, acho Não descobri até agora Se eu for fazer isso Você tem aquela smoke lá de novo? Tenho, tenho, tenho Você pode soltar pra eu poder Pegar um colete velho aqui, pelo menos Nem que seja velho Pera aí Pera aí Pera aí Safe Boa Ah, nível 1, cara Cara, que susto Essa tua andada Parecia player Cara, vou ter que pegar esse Acabou Acabou Cara, vamos Vamos correr e luxar pra algum lugar Então A safe é pra onde? A gente tá na safe Vamos pra aquela casa branca ali, ó Tu tá de sniper ou não? Cara, não Não, eu vou tomar Ué, pera aí Ué, fazendo supressão Pode vir Ué, um tiro do cara me dá muito dano Vai me derrubar Safe? Safe Cara, eu tô com uma cápsula vermelha Tu tá precisando Não, eu preciso de colete, cara Eu vou cair Um tiro dos caras machuca demais Você caiu mesmo? É, mas dá pra me rever aqui Será que eles vão vir em nós? Não, não, vem correndo Vem correndo Parado O pessoal minha Ele tá atirando em nós Eu acho que eles estão vindo, tá? Cara, recua e se esconde Na direita, na direita Corre, 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 corre daí Nossa, velho Corre pra trás aqui Vem pra trás Pra trás da sua smoke Pro O cara tá por aqui Não faz barulho, não Meu amigo Tá, 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 tá Atrás eu meti, fã Ah, meu gás tá vindo Tamo safe? Não, não, não Vamos pegar os caras de trás primeiro Bônus de sobrevivência Parede de fogo adquirida Nossa, pelo outro cara Matei um, cara Boa, tá faltando comunicação Não, eu sabia que o cara tava aqui Se a gente fosse no outro lá Ele ia pegar nós de cálculos Matei aqui, é Não matou não, deitou Matei, 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 matei Certeza? Aham, matei o cara aqui Pode ter mais, pode ter mais Eu não sei Não, era um amigo desse Vamos lutear o colete Preciso do colete dele Dá licença Me dá teu colete Ixi, tá zerado também, se pá É eles que tava com a sniper Peguei a sniper dele, tá? Cara Você é careca Eu não tenho muita coisa Mas o que eu tenho Eu vou pegando Nossa, eu vou conseguir reparar o colete Vai virar colete dourado Caraca, eu não sou careca não Que careca o quê? Vamos na calma agora, Berna Na calma e na tática Olha o gás Tô com a paciência de colete dourado É o gás, é o gás? É o gás, é o gás, é o gás Pera, vamos com calma que eu tô minerando aqui Tô minerando Pra amarelo a gente tem que ir, tá? É, nove milímetros Você tem contigo aí? Putz, eu tenho cinquenta só Tá, dropa, pelo amor de Deus Eu tô... Nossa, mas eu tô usando, hein Não, mas tô Pega aqui no meu pé Obrigado Matei, matei um, matei um Você matou onde? É, no meio do campo Não na tua marcação Você tem smoke, joga uma smoke aqui onde eu tô Safe Nossa, você smoke não pegou Não, é que eu não taco smoke Você é a smoke Eu sou a smoke Fal, vamos pegar os caras-costas aqui, mano Mano, a gente tem que ir pra amarelo, Bear Ah, sim, sim É o único que tem cobre e tem cara Vem cá Vem cara, tá? Onde? Ah, é onde? Caraca, mano O bug do... O Bear parece que tá correndo no sapateador, meu irmão É que eu tô com... Ó, tem um caminhão ali Pode ter player, hein Vou tacar uma granada só pra garantir Tá, pega Caraca Peraí, Beck Eu vou fazer um craftar o enter aqui Cuidado Ixi, nada que eu precise, caramba Vou pegar a barra de velocidade Vou usar E vou usar de defesa também E vou usar o kit de primeiros socorros aqui Pra ficar full E a gente vai ter que ir pra safe O gás tá vindo, Bear Quer dizer, o gás vai vir Vamos pra esquerda? Ah, não tem como ver Ah, cara, aquela casa tá aberta, mano Mas não dá Vamos lá Tem que ir pra esquerda aqui, vem O gás fechou muito fora de nós, tá ligado? E tem uma pedregulha aqui, ó Dá pra nós tentar ir ali Matei um Calma, Fala Nem tô aí, cara Tem um smoke, tá? Tem um smoke Não, se precisar, nós usa Se tu ver quem vai cair Já usa smoke Que eu pulo em tu Matei mais um Por ali, cara Dá uma bizolhada, acho que Eu matei um cara no meio ali A gente tem que vir pra cá, Bear, ó Aproveitar pra vir agora Que os caras tão tretando Traz o caminhão, traz o caminhão Morto outro Qual? É na construção aqui Morto Pode fazer Vem pra cá Vem pra cá, só vem Só vem que ele vai pra tomar gás Vai, bala de nove Ai, não tem Não tem que me enxerar Os caras atravessando lá, Bear Um eu derrubo aí, tá? Derrubou onde? Finalizei o caído Só não marquei, né? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá atrás da moita Mano, tem dez mil moitos faltam Ali, ó Quer ir lá? Quer ir lá? Ali? Não tem ninguém ali Ele correu ali, caramba Ele deve tá deitado curando Peraí que eu vou Fala aqui comigo Aqui comigo Desmocar pro curar Ahn... 345 lá do carro Esquerda 345, fala Não, 305 305 Tamo bem, Bear Tamo bem, só... Aqui, mano Onde marquei? Nesse carro ele tá? É, não, onde marquei Na construção ali Na casa Tá, eu tento pegar alguém de sniper Tem um airdrop aqui perto, né? Eles vão ter que vir Cadê o airdrop? Ó, correndo lá Correndo lá Caraca, cadê esse airdrop? 320, 320 Vou pegar, abrir pra esquerda, Bear Tá bem, bem aqui, pô Bem aqui, na nossa reta Pode ter cara nesse tronco aqui, esse pá Cuidado Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Tô te ouvindo Tô na frente Aqui, ó Traz a pedra ali Made Pode sniper, cuidado Acertei Deitou Atrás de nós É dois squad, é dois... Não, pera É um cara só, Bear Se pá aquele cara, então Cata as granadas aí Que dá pra catar Nossa, não peguei a munição Dá licença Segura o cara O negócio é ruxar Vem, usa o cover da árvore Usa o cover da árvore pra avançar Vai, vou comer esquerda Sai direita Vamos, vamos, vamos Ele usou TP, ele usou TP Caramba Ou tem dois, não sei Não, usou TP, caramba Caramba, eu fico esperto Calma, pega a cover na casa E nós vai Time crack, time crack, time crack Pera Eu tenho smoke, tem smoke Usa Usar smoke aqui Matei, matei, boa Mas isso, linda, caramba Bora Uh, esse eu não pedi Parece rodar melhor GG, cara Ah, GG, vitória Linda demais Caraca Victory Na louco Matou bastante Matou bastante Matei 10 Caraca Matamos 19 no total Caraca, mano Na moral A gente é muito bom, velho Cassino, mano A gente é muito bom É, muito bom Muito bom Já era, chat Virei monogamer, viu Virei monogamer, mano Achei meu jogo Achei meu jogo Agora a gente vai fazer a nossa tropinha do Free Fire Mas vai ser do Super People Tropinha do SP Tropinha do SP, galera É do SP, boa Tropinha do SP aí, galerinha Vamos tropar com a diguinha, com a diguinha aí Pra tropinha do SP Vambora, galerinha Vambora Nossa, meu olho tá até lacrimejente, mano Tô pronto Pronto pra próxima Pegar uma água, mano Já volta Ô Bear Bear Ih, já foi Eu ia falar pra ele pegar uma água Meu olho tá Mano, meu olho até nem Meu olho até A lacrimejação do meu olho fica até só Fala, você ainda joga first? Jogo Quando eu jogo primeiro Eu jogo first Quando não é primeiro Não é first, né Aí é second Oi, Caduzinho Cadu, tô pra play nesse jogo já, hein, Cadu Já até abri a ver o nome do jogo Tropinha do SP Eu vi, caraca Matei 10, mano Tá louco, velho É a tropinha do SP Tropinha do SP Qual que eu peguei? Hum, X400A1 Não quero não, viu? Obrigado Hum, putz Se eu selecionar o que eu quero, mano Tem nenhum com a K, não? Nenhum com a minha K? Nenhum com a minha Kzinha, chat Putz Eu voltei Nenhum com a minha Kzinha, Bear Mas tem com a Scar H Scar H é full alto? Full alto, mas... Ah, cara Na moral, eu sou melhor Eu sou melhor e prefiro SMG, cara Ah, eu tava de... O que é isso aqui? Habilidade Suprema Apagão? Apagão? Habilidade Suprema Neblina Ah, esse aqui o Bar tava Ogiva nuclear tática Vou pegar esse aqui e dar ogiva nuclear, mano Ajuda muito Tem alguém me batendo aqui, Bear Uh, tô indo te salvar Ó, vou me esconder na árvore Se a pessoa... Se a pessoa ficar me batendo é porque é Ghost Ninguém vai bater no líder da tropinha do SP Tá louco, mano? Aí, galerinha, galerinha Tropinha do SP, tá? Vai ter código na live, então Exclamação VOD no chat aí Ó lá, é Ghost É Ghost Ah não, é o Bear Ah, mano Toma, toma Toma, toma Cara, hoje eu tô só nos baús azul, viu? Ai, ai, ai Ai, Bear Eu já saquei 40 hoje 40 milhões Eu tô ali com 130 bilhões Roldando, cara 130 bilhões? 130 bilhões, mano Caraca, mano Coragem de rodar na queda, hein? Chegar 200 É, tá safe, mano A queda pra mim é alta, hein, mano O jogo começa Ah, eu vendo, mano Caiu na conta, eu vendo O famoso mão de alface Ah, mano Paper Hams Comprei um bote de compra Ih Tá bom, sério? Uhum Comprar todo Quero ver o choro depois Não, mas não tá no meu PC Tá louco? Aluguei uma máquina virtual Alugou? Sério? Sério? Em breve o Faw vai comprar uma GTR Chat, se eu ganhar muito dinheiro Eu vou comprar Um Mano, na moral Vou comprar Vou montar o setup mais top do mundo Vou entrar em contato com as marcas e falar assim E aí, ó Quem vai patronizar? Vai criar um game Vou criar um game, mano NFT Ai, cara Hoje em dia tá muito fácil, mano Marcha rápida adquirida E aí? Cadê? Onde? Onde? É, onde? 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 Cara, vamos aqui, ó Na verdade Na parte de baixo Da... Aqui é hoje, cara Ó, na marcação amarela Ah, tu marcou agora Aquilo que tinha marcado Ó, louco Na parte de baixo Aqui que... Se não, né Está na rocha Ixi, tem muito cara na parte de baixo Aí que é bom, Faw Vambora Pegar uma arma e viver Então, aí ferrou Você não vai chegar, né Só eu aqui sozinho Contra todos Barry, lasca que eu não tenho arma Ó, tem um cara caindo Lá na sua reta, mano Essas passagens de coordenada É bom, né Ah, hoje Lá na tua reta Quase que... Quase que eu matei o cara Ué, né Eu vi o cara lá, pá Tá ligado? Pei Aí eu falei Pô, vambora, né Pei, pei Precidiu mais cara, hein, mano Você vê uma escadazinha aí Se eu ver, eu te aviso, viu Ai, tô tomando rachada dupla Nossa Matou, matou, matou Fala comigo Aqui, Bé É que aqui é muito relativo, Faw Marquei, eu pinguei Ah, tua marcação tá ali no visto Morto Morto Relaxa Dead Ai, 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 ai Bom que o cara é horrível Tô me curando, tá? Nossa Tô mal, tô malzão Aguenta um pouquinho, Faw Aguenta um pouquinho Tô me curando, Faw Tô me curando, tá bom O cara não Cara, ele não quer morrer Oi? Meu amigo Tem mais um Ah não, eu matei Caraca, Bé Despejei tudo nele Que o quê? Que arma? O cara tomou tanto que é outra Que ele falou assim Cassino, meu irmão Tá ligado Que arma? Que arma você cria? Não, tô suave Ah, tá É... Se tiver 9mm eu quero Tem não, viu Encontrei, encontrei Cara, é que eu realmente Não tinha, mano Ah, eu não ia te dar Mesmo assim Cara Pujo Pô, foi umas balinhas Aqui agora Que, mano Na moral Isso aí dava até pra clipar Pra colocar nos melhores Clipes do fim do ano, mano Pô, louco E foi uma balinha Que não se faz Não se vê todo dia Uma balinha dessa Compreendo Pô, essa aqui é uma M1 Granande Ela não é pior Cara, essa sniper É boa sim, Bair Um HS É de shot com ela, mano Ó, 9mm Aqui, hein Tá comigo 9mm Que eu dropei Safe já Mano, os caras que veio ali Veio que veio bacana Mano, tomando caldo de cana Eu vi, cara Eles veio vindo e Falei, não Vocês tão achando que É fácil Assim, a vida Acho que é só clicar E ficar rico É sério que um HS É headshot? Não, HS Chat Deixa eu explicar pra vocês Pra vocês que não manjam muito de inglês HS É a abreviação de Headshot Entendeu? Cara, eu não sei você Mas eu tô aí full Bair, chegou os suprimentos Tá, vou lá pegar a licença Habilidade suprema adquirida Habilidade suprema adquirida É sério? HS é high score HS é high school High school musical Nunca gostei Sério? Você não tem bom gosto, né? Ainda se viu não gostar de high school musical Ué, mano Tinha nada Praticamente Aqui no meu break Johnson Pô, vamos nesse tiro aí Calma aí Que eu tô martelando, cara Não tá ouvindo, não? Não tô Bônus de sobrevivência Ai, ai, ai SKS heróica Vai querer? Eu não quero, não Cadê? Eu quero Não é a tua? Não Tá no meu pé aqui, ó Mano, SKS é muito forte, Bair Tô ligado, mas eu tô com Se tu achar uma mirinha boa aí Eu aceito Qual? Qual que é uma boa? 4X ou mais Colete roxo, hein? Um drop caiu aqui Opa O cara só na mederação Tec, 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 tec Ai, coceira na minha crânia Olha o SEB, careca É algo bom aí, Macarys Eu quero, viu? Cara Tem uma Magnum aqui Você quer? Magnum? É Tem a Magnum mesmo? Ponto 300 aqui Eita, vou pegar Posso pegar? Pode, pode, pode Pega essa mira 2X Pra pôr na minha arma, tá? Putz, é Cara, dá pra ela pra mim Porque como que eu vou jogar Sniper? Ah, é É, se puder dar É melhor, viu? Putz, é que eu também Tô de Sniper, né? Então Então, aqui Como que eu vou usar Uma ponta 300 aí De... Pega a 2X aqui Já ajuda Já Aqui no chão Ah, 2X vai Boa, obrigado Outro helicóptero aí Se a gente pegar Esse outro drop A gente fica full, hein? Dropei uma M4 roxa ali, cara Não sei se vai aqui Não, eu tô de Scar Scar lendária Eita, morreu alguém Aqui em cima da rocha Ou não Ai Não acho não Cara, eu não vejo ninguém Não ouço ninguém Se encontrar alguém aí O que que eu faço, mano? Tell me why Vamos nesse estilo, hein? Yep Lab, você tá de graça No Tarkov Vai vai pra domingo Tô sabendo Tô sabendo Então Começa a atualização Domingo, né? Mas quanto tempo Vai durar essa TT aí Que até outra vez Durou mais de um dia Ó o drop Caindo lá embaixo, hein? Então, vamos lá de novo Bora Cara, mas os caras do PUBG Vai tudo migrar pra esse jogo Opa, cara ali, Bear Estivou mesmo, cara Cara ali, ó Quando você for atirar, eu atiro Nem cheguei aí, né? É que eles estavam fugindo, mano Eu não queria Ok, ok, ok Levou? Eu vi sair no sangue Você deu bom mesmo? Eu acho que sim Vai, vai, vai Aproveita, aproveita Matei ninguém Eles tão tretando Pra tá atirando assim Tá aqui embaixo Ai, ferrou Corre, 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 corre Meu Deus, palco Quase morremos, hein? Tá, se liga Tem um corpo morto ali, tá? Ah Tá vendo o outro? Tá aqui perto de mim Ai, ai Nossa, o cara dentro da moita Moita Embaixo de mim, bem aqui Não, mas tem outro Bem aqui, ó Onde eu marquei, Bear Ih, tu morreu Não, matei, matei, matei Eu morri, eu morri O cara me matou pra sempre, eu acho Não dá pra reviver, amigo, nesse jogo, né? Dá, 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 dá Meu Deus, imagina chegando Ferrou Aí, member Boa Mer Outro squad Esse, cara A snipada na cara dele Que você vai dar Isso Tá vindo Morre Caraca, essa habilidade é boa Vamos, Fall É, Fall Ai Pux, tinha mais um Ah, tinha mais um, mano Que zica, velho Esse jogo tá dublado? Acho que tá, sei lá Não importa muito, não Tá dublado Caramba Na moral, tô viciado nesse jogo Chate Fal pulando Não, tá atelando o Ber Mano, é que ele jogou o Giva nuclear lá Aí Tipo, tinha que correr, cara Mas eu não sabia pra onde correr Só que o único lugar que tinha pra eu ir Era descer Aí eu fiz o quê? Desci, aí eu desci pra morte Mas o cara tava um moitinho ali Mano, ele tava Eu passei por ele Pisei nele, literalmente Eu pisei nele Aí na hora que eu passei Que eu dei as costas Ele me matou Aí eu olhei pra trás Eu falei, ué? Como? Mas tava A gente tava armadaço ali, mano Não, ô A gente tá jogando bem, viu? Não quero Não quero Me encher, não Mas a gente tá jogando muito bem, cara Top 1 do Brasil Eu acho que não Uma top 2 Ou 3 O nome do jogo é Super People, galera O jogo bem, bem ruim Não é só não jogar O jogo tá bom Se eu gostei do jogo Então ele é bom Fiquei até arrepiado aqui Uff Tô jantando cedo hoje, né, velho? Aham Pô, falando em janta, cara O que vocês acham que eu devo pedir hoje? Uma esfirra Hum Do Habibs, que eu adoro Hum Ou uma pizza? Ah, é um ghost, velho É um ghost Tá me seguindo Um ghost aí? Cadê? Tô indo aí, entendeu? Ele tá me seguindo Ah, não era ghost, não Ele me desistiu Hum Escolhe Esfirro do Habibs ou pizza Bé, esfirro do Habibs é mó ruim, né, mano? Nossa, não Falou, falou A única boa Esfirro é a de carne, mano Fala o mesmo Sério mesmo Mandou essa pra mim, cara Nossa Aquele queijo do Habibs é mó estranho Não dá nem pra... Nem derrete Esfirra de Habibs é ruim Quer dizer, esfirra de queijo é ruim Ah, não A de carne é boa A de carne é boa A de carne é boa A de carne é de calabresa só, vai Pra não falar mal Falar mal do produto todo Mas a de queijo não dá não, mano Não, a de queijo eu não gosto Esfirra doce, cara Esfirra doce não desce pra mim, não O jogo começa dentro de instantes Esfirra doce é uma coisa que pizza doce, cara Não deveria... Bearzinho, Bearzinho SKS, hein, mano De poder e neblina Hum Mudei sem querer Mudei, Bear Nossa Bear, é melhor escolher Slyper view, Slyper view, Slyper view Bear, vou escolher alguém Tá do que? Vou escolher, Bear Tá do que? Tá do que? Eu vou de AK Tá Cara, vou de AK com campo de força Pode ser? Dá vontade, Ju Eu nem sei o campo de força faz Mas deve ser bom Deve Cara, será que o campo de força Ele cria um campo de força E tipo, é um escudo? Boa pergunta, viu? Caramba Quer deitar? Vou deitar também Deitei aqui, mano Olha pra trás, viu? Oh! Opa! Esfira doce é perfeita na larica Larica? Que história é essa? Eu nem bebo, mano Eu nunca vou ficar de larica Eu não bebo Vamos ali na... Na minha noite? Bora, bora Na minha noite? Opa! Não, na minha noite tá longe Na minha noite Vamos ali no... Tá Roma Vamos, tá Roma Tá Roma Tá Roma Pulei No comecinho aqui, ó Foi, foi Primeira casa ali Acabei de comprar Comprei com o Bicóin Vou ali Eu adorei esse jogo Eu não vou nem negar, mano Mas Ele tem ressalva Que ele é muito pesado Isso aí não tem como eu negar, não Mano É pesado Cara, melhor é para ir Cheque é gratuito Tem um player caindo aqui, hein, mano Qual que é o valor do PUBG? Sei lá, 55 reais 50, então Ber, caiu um cara aqui Vou matar no soco Não vou, não Ah, ficou com medo? É, vou na outra casa Então... Malu... Você morreu? Não, é que o meu personagem parou Gente, não sei lá Nossa, já tô com a minha cara, já Ai, cara Tô rushando, viu, vó? Cadê você? É o rushas comigo ou não, né? Tô, tô aqui Aqui na casa Outra casa aqui, ó Matei um já Nossa, isso é muito bom, cara Desculpa aí Tu mata, né? Matei, já Boa Cara, tem uma porta aberta Vou tentar de novo a mesma coisa que contou pra mim Mas tem como? Ah Consertar a arma? Arma não, armadura e tal Cara, se eu te falar que tem Como que é? Eu não sei Não, eu acho que se você upar O colete Ele Aumenta o nível Tipo, se tu upar Ele aumenta o nível, tá ligado? Aí faz sentido Bairro, será que tem mais gente? Cara, eu vi mais de uma dupla caindo aqui Mas caiu uma lá pro... Lá pro teu... Pra tua esquerda Cara, eu tô pegando tudo aqui que me... Eu também, cara Eu pego tudo e depois descarto Bônus de sobrevivência Eu nem upo no começo Porque, mano, ninguém tá tão upado no começo Eu nem lembro que a arma que era minha Era a AK mesmo, né? Aperta a TAB, cara Aparece tua arma Ah, é a AK mesmo É... O... Mini R lendária Ai, 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 ai Não posso pegar ela Se tu quiser Bônus de sobrevivência Bônus de sobrevivência Combinação potente adquirida Ué? Eu, hein? O que foi? Não sobe em alguns lugares, mano? Já foi como informado ontem no The Game Awards Pô, eu nem assisti Você assistiu The Game Awards, Bear? Eu não, cara Player aqui Where? Vem comigo, no lugar Tô vendo aqui na... Morto Não sei se era o mesmo que tu viu Não, 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 não Tá aqui, ó Tá aqui comigo Eu, 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 eu Tô vendo Tô vendo Tô ver Eu, 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 eu Help, help, help O que foi? Me fez, me fez, me fez Por quê? Tô me ruchando Tô me ruchando aqui É eu, cara. Não, não, eu fui explodido, fui explodido. Ah, tá. Foi bem granado. O cara tá vindo aí. Na casa. Nossa, sério. Casinha agora? Não, eu vou subir também. Pera, se... Tô levando, tô levando, tô levando. Fica safe, Fala. Fica safe. Eu tô bem na merda. Casa morto, casa... Top da casa morto? É, top da casa morto. Tô me curando. Tem um cara em algum outro lugar aí que eu não tô vendo. Tô me curando, dá licença. Tem, é o cara que tava atirando nele também. Então, aonde ele tava... Não faço ideia por enquanto. Tô me curando, tá? É dois, tá vindo aqui. O que que tá acontecendo? Fica aí tudo escuro. Tudo escuro, Ber. Não tô vendo nada. Matou, matou. É, eu vi. Escuro o cara. Nossa, o cara ficou tudo escuro, velho. Maluco. Tentar fazer alguma coisa. Me vinga aí, Ber. Esse cara me deixou cego, mano. Eu confio. O cara tá aí já. Nossa. Ah, mano. O cara me deixou cego. Nem vi, mano. Dá pra jogar squad? Dá, dá, dá. Dá. Não parece um jogo pesado? Chat, não parece pesado pra mim. Porque eu tenho 32 GB de RAM, mano. Mas ele tá usando 15 GB de RAM. Então, ele é pesado. Não dá pra negar, não. Ele é bem pesado. Dá pra jogar dois, squad? Dá pra jogar dois, squad? Saideira, Ber. Uh-huh. 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 Ô, vou no banheiro enquanto carrega. Já volto. Vai lá, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Voltei! 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 Peguei ruim, Bear! Pegou o que? F2000! Troca ela, pô! Ah, mas é 500 Gold! Oh, peguei o cara do teletransporte com AK! Pô, é bom, hein? Opa! Teletransporte com AK é bom! E OP, cara! Tá bom! Não só dá para jogar de squad enquanto não é possível jogar em grupo de 4 pessoas Pior que dá, chat, pra jogar bastante pessoas, mano Churupats dum dum Depois, talvez eu vou jogar um Fasmofobia, Bear! Tem interesse? Não, né, cara? Caraca, mano! O cara não quer jogar uma Fasmofobia O KG Reimbolso já era, velho Tá doido Quer dizer, agora com o novo computador aí? Who knows, né? Pode ser, né? Who knows? Pô, e o pior é que ele já não consegui nem me divertir no Fasmofobia, cara Cara, esse PC queimou, né, mano? Como é que você vai se divertir? Pô, ele já tinha lá Chorei, velho Como é que vai se divertir? O PC queimou, velho O jogo começa dentro de instantes O jogo começa dentro de instantes Pô, esse apagão, então É o que deixa os caras cegos, cegos Não sei É É o que rolou contigo, eu acho Então Cara, a gente só morreu ali porque não sabíamos o que era aquela bolha roxa, tá ligado? Bolha roxa? É É Aquela bomba, eu não sei se foi de fumaça Foi eu que taquei, ô Ah, foi você? Ah, então perdemos porque a gente é ruim, não Ah, não, bagulho que ficou roxo lá e deixou nós cegos? É Não, não foi eu não, foi o cara mesmo Vamos ali no Izaqua Fugamos, mano Mira defensiva adquirida Pô, quer ir no The Vista? Ah, não, The Vista parece ser ruim pro caramba Parece mó ruim, cara Nossa, tem uma cidade que parece um triângulo, velho Cadê? Teria esse um sinal? Pulei, hein Pulei, pulei, pulei Eu pulei, eu pulei Vou cair o mais perto que der, Bear Eu tomei Cara, talvez eu caia ali, ó Segura o contra na hora que tiver caindo que você vai mais longe Ah, você vai planando, verdade, boa Você vai um pouquinho mais longe, ó Tem só todo mundo vindo aqui, tá? Só pra constar mesmo Não, não tem problema Melhor, mais luxo e mais rápido Eu vou ir ali onde você tá mesmo Ok Mano, se eu pegar uma arma e ver um cara eu vou pra cima, Bear Eu também vou, viu? Tudo bem que eu perdi metade da vida aqui Ah, estou caindo um pouco da casa Não tem arma Não tem arma na casa que eu entrei Hum, na que eu entrei tem, viu? Não tem munição, só tinha arma agora Minha casa tá bugada, ou é eu, sei lá Bear, minha casa não... aí, carregou Ó, aqui onde tem, tem luxo, cara Ah, que lugar lindo Tem até um piano aqui, cara Rastejar militar adquirido Qual que é a minha arma? É AK mesmo Ai, que delícia Já cheguei com o homem craftando, cara Eu não tenho arma, eu não tenho bala Agora eu tenho Bala do quê? Bala do quê? Bala do quê? Eu acho que tô... Tá, não é o melhor colete do mundo Peraí, deu falta de regi Você tá aqui, ué Sei lá, deixa bugado Você pode sair da minha frente, por favor? Obrigado De nada Você aceita uma shot, Gun Bear? Não aceito, Fal Pode... Mantê-la aí, cara Colete nível 2 Cara, peço desculpas aí, mas eu tô indo já aqui no... Achei uma car Boa A car eu quero, só usar a car? Vou Que pena Bônus de sobrevivência Vamos Só fazer o coletivo, vinte e vinte e vinte e vinte Ah, tô aqui Um tiro, um abaixo adquirido Um tiro, um abaixo... Foi você? Não, não foi não Eu ganhei um tiro, um abate, como é que usa? Bônus de sobrevivência Vai Body Fall, vamo, 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 vamo Qual casa que é, tu sabe? Foi por aí, não Eu tô pensando Eu não sei qual casa que tem, não É essa, hein Graças que eu tô aqui Putz, velho, acho que é pra lá agora Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ui Caralho Cotreu, cotreu Era lá? Meu Deus Cê tá safe? Pronto, vou ter que me curar aqui Cara, como que era naquela casa? A gente tava ali, Fall Pô Nossa, os caras são muito caseiros, velho Falei que tinha cara pra caça Deixa eu me curar, Bear Sorte que eu tava com colete bom, mano Fica na... Na calma aí que eu tô machucado Muito, inclusive Eu machuquei eles Agora a gente sabe onde eles estão, então Não Peraí que eu tô... Umpando meu colete Cê já tá aí, Bear Matei um, matei um Matei um, matei um Matei um, tem mais um Cara, o cara tá parado? Sim Cair pro outro, tá... Tá muito ferrado, em cima do... Don't let me die É um, sai e fala Como é que é, Vivi? Aí, boa Ah, dá pra reviver por 100 de gold Se eu morrer de novo, tu vai me reviver e vai gastar 200, velho Será? Sim Já testou? Já testei Tá me devendo 100 gold, hein, Bear Pode ser por bits também, se quiser pra ganhar outra moeda Prefere bits ou outra moeda aí? Ah, pode ser bits, vai Bits eu não tenho Não pode ser Becoin Caraca, você nem me avisou que tava indo Ah cara, eu vi a oportunidade e falei, vou ir Aí eu fui É, eu percebi que você viu a oportunidade e foi, mas... Tem mó luxo aqui dentro, tá? Habilidade Suprema adquirida O que isso aqui faz, mano? Choque de arma Eu adquiri a habilidade Suprema e a minha caixa está a 160 metros daqui, viu? Uh, boa Cara, eu tô pegando itens aqui que eu tô com muito item Ah, mira... Sniper, se você achar 2x ou 4x ou 8 Eu tô com uma de 8 aqui, mas eu tô usando, viu Bear Tá usando Aí é complicado, né? Caraclis Tô indo pegar minha caixa aqui, espero que ele me mate Morri Tô indo pra tu, tô indo pra tu já, relaxe Não, tô brincando Cara, eu dropei mó vector, herói se quiser Nossa... Dei um TP inútil Boa Eu quero upar o colete, mano Acho que eu quero Meu pulo é muito alto É incrível Eu quero muito upar meu colete logo Alguém sabe me informar se este jogo já lançou em algum tipo de beta... É um beta teste, né? Tá em beta teste E aí, Zevini Auuu, late coração, late coração Qual tu colete? Capacetão O meu é azul É roxo, na verdade O panacardzinho aqui pro nível 2, Bear Perfecto O meu já tá Salve uma mira longa, cara Vou achar aqui pra você, peraí Obrigado Ah, achei Na moral, tô indo aí Claro que não, falou Achei um kit de emergência inclu... Cabeça de ferro adquirida, Bear Legal, hein? Cabeça de ferro Eu só queria a mira longa Nossa, o gás Vamos correr, né? Fazer o que? Nossa... Bom que eu tenho habilidade que eu corro, cara Tá na verdade aí? Nossa... Tá safe, tá safe Tô tranquilão Olha o cara, que safado, velho Ok, ok Tô tranquilasso, irmão Eita Ah, foi bem longe, foi bem longe Relax 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 Na moral, eu sei que não tem uma mira longa aqui Não Falta do cara, mira longa, mira longa Tem, tem ele, ó Nossa, acertei o cara, que lindo Vamos matar ele Ah Deu uma bala, tá? Sai, guys Bônus de sobrevivência Preciso achar cura, Bear Ó, os cara lá, Bear Uhum Olha a deles Ai, ai, ai Ai, 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 ai É, tá vendo? Tá vendo? Ai Nossa, machucou meu coração Quem é brabo é brabo Muito longe, eu não sei acertar tiro tão longe assim Pfff Eh, se eu tivesse uma mira longinha mistura Ai, tem o cara aqui Ai, se eu tivesse uma mira longinha fu Não era eu? Uma boa pergunta Pode ser, sim, pode ser que não Tem cura aqui, tem cura aqui Tem? Aham Tá bom, sacado Os caras tão vindo mesmo Pera aí Deram TP Tá, usa a barra de poder e tudo Come as barras energéticas Só tem uma de força Então use aí, mano Não corre, não Não sabe por que a gente tá aqui, né? Mas eles não sabem exatamente, né? Estava nessa direção aí Como é que sobe nas casas? Pulando Poxa, obrigado, viu? Não sabia, mano De nada Aqui, mira 2x Nossa, graças a Deus Obrigado Agora sim Bear, a gente não fez a regra de rushar Oh, guys Ai Não Em cima da pedra Lá na pedra Acertei, acertei Tô morrendo pra outro Vou morrer, vou falecer Cadê o cara? Morri Ah, na minha esquerda Aqui, ó Tem muito outro cara, velho Ah, que raiva Pera aí, Bear Bônus de sobrevivência Pô, passei Faz a tua Conserto rápido Adquirido Pera embaixo, tá? É, tô ligado Traz de você, traz de você Aí Não tá, tava em cima Não, cara, tava em cima Não, mas o de cima tava Já tava sabendo onde eu tava Ah, que tristeza, velho GG, GG Por hoje chega Show de bola, hein Cara, ali a gente deixou os caras Se posicionar contra nós Aí É, assim Mas isso, cara Tchau Tchau